Limpa o meu coração, Senhor Limpa o meu coração E a minha mente vem purificar Pra que eu possa me achegar a Ti Pra que eu possa Te adorar Te adorar, Te adorar Te adorar, Te adorar Limpa o meu coração Pra que eu possa Te adorar Eu venho a Ti, Senhor Vem me purificar Do jeito que eu estou Não quero mais ficar Eu não vou ser vencido pelo rancor Eu exponho ferido e declaro que essa dor Não vai sufocar Meu louvor Não vai sufocar Meu louvor Limpa o meu coração Limpa o meu coração, Senhor Limpa o meu coração E a minha mente vem purificar Pra que eu possa me achegar Pra que eu possa Te adorar Limpa o meu coração, Senhor Limpa o meu coração, Senhor Limpa o meu coração, Senhor Eu estou Eu estou Não quero mais ficar Eu não vou ser vencido pelo rancor Eu exponho a ferida e declaro que esse amor Não vai sufocar Não vai sufocar Meu louvor Eu não vou ser vencido pelo rancor Eu exponho a ferida e declaro que essa dor Não vai sufocar Não vai sufocar Meu louvor Não vai sufocar Meu louvor Limpa o meu coração, Senhor Limpa o meu coração, Senhor Pra te agradar Pra te agradar Pra te agradar